Esse é o meu hábito, é ajudar alguém. No outro dia passei lá um homenzinho, que tem um terreno mesmo ao meu lado, que me pediu para ir com essa máquina que era dele, porque fizeram lá uma estrada nova e ficou um buraco. Pediu-me para eu, se eu podia dar um jeitinho, e eu, olha, peço desculpa, não tenho cá a máquina, mas quando trouxeiro, depois passei a dar um jeitinho. E arranjei o caminho e fiz aquilo tudo. Foi 5, 10 minutos. O homem foi dar para contar com quem é que lá que não é nada, então não posso levar nada. Esse homenzinho, é mesmo velhote. Quando estávamos lá no sábado seguinte, a desmanchar aquilo tudo, foi uma oferecida ajuda, quase que me obrigou a aceitar a ajuda e disse não é preciso, então você já viu o cuidado que tem, e está aqui tanta gente, não é necessário, esteve ali, se calhar meia hora, e depois feitei comigo, porque não tem razão, hoje não é preciso. Mas quando precisar, você diga, está bem, fica descansado. A ver, nós recebemos sempre aquilo que damos. Damos uma vida, às vezes a trabalhar pensamos que não faz algum sentido, mas depois o universo encarga, encarrega-se e dá. Um anjo da guarda disse-me, faz anos, amanhã, já toda a gente, no dia 25, já sabemos, que uma das coisas que lhe faz muita falta é um compressor, que lhe faz muita falta, não é? Uma lavadora de alta pressão, eu não sei o que isto é, e uma rebarbaradora. Isto são coisas que lhe fazem muita falta para trabalhar, não é? É, sim. Faz-lhe falta, que o Natan que perdeu. Pois. Isto ajuda? Ajuda, sim. Ajudava bastante? Claro. Amanhã, dia 25, às vezes os seus anos, para mim amanhã é Natal. Este é um presente que eu e a Maria lhe vamos dar, que lhes vamos fazer chegar. Está bem? Isto é por nossa conta. Está bem? Isto é um presente que nós lhes vamos oferecer. Estas três coisas, porque eu acho que isto é uma coisa importante que lhes vai faltar para trabalhar. É o básico que lhes a trabalhar e é o mínimo que se pode fazer. É Natal. É Natal e faz anos. Isto já fez bem a tanta gente. Não custa nada. E se alguém que está em casa a acompanhar a nossa história, a história do Fernando, que é nossa também, puder ajudar, já sabe como posso fazer. Tem uma página, não tem? Vocês estão de que zona? Quem possa estar a ver que seja ali da zona? Vocês estão onde? Nem Setúbal, mais ou menos. É uma localidade um bocadinho fora de Setúbal. É Marateca. Marateca. É Marateca. Nós não estamos efetivamente a pedir apenas nativos monetários. É claro que quem quiser contribuir, nós estamos muito graças por isso. Mas acima é tudo. Não é nós. É ela que está a pedir. Porque eu não quero pedir. Eu peço pelos dois. Eu peço por todos. Não faz mal. Mas sabe que não há vergonha. Sabe, Fernando, tem aí lenços, Vanessa. Obrigada. Que não é vergonha. Se nós pedirmos para trabalhar, não é vergonha. Se pedir para comer, não é vergonha. É para poder conseguir fazer o seu trabalho. Você tem três postos de trabalho. Desculpa, Maria. Tem três postos de trabalho. Estão ali pessoas a trabalhar consigo. O que você gostaria de manter. Não é? É isso, é importante. São outras famílias que estão dependentes. Isto que nós fazemos, que gostaríamos que se estendesse a outras pessoas que possam fazer, seja de que forma for, com ferramentas, como dizia a Avenida. Pois, muito bem, porque mantemos postos de trabalho. É a nossa obrigação. Não está a pedir nada. Como é que se pode ajudar, Vanessa? A página qual é? Nós partilhamos através do meu Facebook. Neste momento já temos muita gente a partilhar também. Através do Facebook, do Instagram. Também criámos, então, uma conta solidária, que na publicação nós colocamos lá o IBAN. Quem não quiser ou não poder ajudar dessa maneira, nós também pedimos qualquer ferramenta que tenham, um alicate, uma chave de fendas, um martelo. Até aquelas coisas que nós temos no fundo da gaveta, que nem sequer nos lembramos que lá as temos. E faz falta. Pode fazer falta. Para quem não tem nada e faz deste, disto o seu modo de vida, é realmente imprescindível. Claro que sim. Também pedíamos apenas que partilhem. Já ajuda bastante. Claro. Parece que não, mas... Faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Dá diferença. Exato. Olha, Vanessa, está ali um rapazinho de camisola azul. O nome dela é o André. É o nosso gestor das redes sociais. André, temos fotografias aqui da Vanessa e do Fernando. Não temos? Vamos colocar também na nossa página o link da página para as pessoas que passem no Instagram. poderem aceder aqui à página e ajudem com qualquer coisa. É como diz a Vanessa, um alicate, uma ferramenta, uma caixa de ferramentas, seja o que for grande, pequeno, o Fernando e a família estão a precisar de tudo. É para trabalhar. É para conseguir continuar a trabalhar. O compressor... Aquelas coisas que nós não sabemos o que são. Eu não sei o que é, mas eu vou repetir. É um compressor, é uma lavadora de alta pressão e é uma rebarbadora. Tudo isto lhe faz falta para trabalhar e para manter os seus postos de trabalho.